Esse é o tempo de Deus Esse é o tempo da redenção Esse é o tempo da salvação Esse é o tempo da restituição Esse é o tempo de cura 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 sobre a tua vida, sobre a tua história. No livro da vida está escrito, e isso faz parte desse pacote de vida que todos nós temos. Gente, todos nós temos, de todos os lados, nós somos sim pressionados, mas não desanimados. De todos os lados nós ficamos perplexos, mas não desesperados, desesperados não. Podemos mesmo, quantas vezes, nos encontrar abatidos. Deus, escute, destruídos não, destruídos não, destruídos não. Por isso, por isso na nossa geração, o céu, o céu canta pra nós. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Nunca, nunca, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca, nunca, nunca pare de adorar. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós peso de glória. Por isso, nós não desanimamos. Aonde a minha voz alcança, mais uma vez o Espírito Santo tome a minha voz emprestada. E aonde ela correr, neste lugar, nesta noite, e todas as vezes em que esta noite se repetirem inúmeros lares e lugares ao redor do mundo. O Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Deus eterno, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Há de mover a ressurreição e a vida A salvação e a cura E os milagres e os sinais E os prodígios no corpo, na alma e no espírito De todo aquele que crê Levante as suas duas mãos para o céu E diga Senhor Jesus Eu não posso recuar O meu caminho contigo Não tem mais volta Senhor Jesus A minha história Hoje Lavada No teu sangue Não está baseada No passado Hoje Senhor Jesus Agora Agora É daqui pra frente É de agora em diante Cada vez mais Eu vou Correr ao teu encontro Vou mergulhar em tua presença Eu vou aguentar firme Cada tribulação Cada dor Cada luta Por amor do teu nome Porque eu sou chamado E fui criado E fui criado Para louvor Da glória Do teu nome Diga eu não vou desistir Eu vou seguir Firme Fiel Porque eu sou de Deus Até o fim 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 Amém.